Olá, lindezas! Começando mais um vídeo aqui no canal com essa cara de acabada e acabei de sair da academia. Gente, hoje eu troquei de série, então eu estou acabada. Agora eu vou pra casa me arrumar rapidinho pra poder ir fazer minha prova da faculdade e eu vou levar vocês comigo hoje, é uma segunda-feira, então bora lá! Oi, lindezas de novo! Já estou indo pra faculdade, gente. Cheguei em casa, me arrumei correndo no tempo que eu pude assim e já estou indo pra faculdade, tá? Daqui a pouquinho eu falo mais com vocês. Gente, olha aqui minha companhia! Oi! Todos os dias? Até que a mocha não sei. Ai, gente, acabei de fazer a prova. Tirou 10 de novo. Em nome de Jesus. Minha última prova, gente. Estamos chegando ao fim dessa faculdade. Graças a Deus que Deus me sustentou até aqui. Nó! Graças a Deus que Deus me sustentou até aqui. Estou muito feliz, vocês não têm noção. E já estou vendo outros projetos aí que vocês saberão em breve. E é isso! Viemos aqui dar um rolé no barra-chope. O meu esposo vai comprar um perfuminho. Isso aí, né? Já estou até vendo, né? Não, esse aqui é produto de cabelo, ó. Ah, tem perfume. Mã, isso daqui é fluido pro cabelo. Então não é perfume? Não. Deixamos o rim ali. Mas compramos um pão de queijo que a gente está morrendo de fome. Se o rim custa R$16,00, pois é. O que custa? 10 pãezinhos. 10 pãezinhos. Não é shopping, né, gente? Assim mesmo. A gente está morrendo de fome, então. Já estava pronto. Desse jeito. Gente, eu libo de nosso Sephora. Sephora, sei lá, né? Cadê eu falar o bom jeito? E aí, amor? Comprou esse perfuminho? Comprou. Ok. Bom demais, né? Qual é a seduction do Antônio Bandeira? Power of seduction. Do Antônio Bandeira. Antônio Bandeira. Muito bom. Muito cheiroso, gente. Gostei muito. Tanto livre de moto. Tchau. 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 Gente, olha aqui na Droga Raia. Tem um Cleansing Oil da Biore. Ó, esse aqui tá R$62,99 e esse aqui R$73,99. Eu também gosto muito dessa marca. Tem um produto só lá e eu amo. Ai, que alegria. Ai, que alegria. Que alegria, mamãe. Não pula. Ah, não, gente. Olha isso. Eu quero o carinho. É, ele é muito fraco. Rapidinho tá assim, ó, morrendo. Deu dois pulinhos, morreu. Morreu. Ah, jogado no chão. Ai, foi só você mesmo. Outro dia aqui, lindezas, é o seguinte. E eu tô aqui, ó, tirando a casquinha do meu amendoim. Eu comprei o amendoim. É, cru, né? Que se fala. Saquinho. Coloquei no forno pra torrar e agora eu tô tirando a casquinha. Essa aqui é a indicação da minha nutricionista porque fica mais saudável. Quando a gente compre ele torrado, ele pode ter sido... É... Podem ter colocado outra coisa pra ajudar pra torrar. E em casa não. Em casa a gente torra, é... Fica mais natural, a gente não coloca nada. E aí eu tô tirando a casquinha. E eu quero fazer uma pasta. Ela também ensinou a fazer um bolo. Eu vou ver se ela já postou a receita. E ela esses dias postou um bolinho. Um biscoitinho, algo assim. É parecido. Tipo um cookie. Aí eu vou ver se ela já postou a receita. Se não, eu vou fazer só a pasta de amanduim. E engordar um pouquinho de amanduim torrado pra eu comer. Se na hora que tiver vontade. Ó, já tirei a casca desse tanto. Ainda falta um pouquinho aqui, ó. Mas eu fiz depois porque agora eu tenho que sair. E aqui eu tenho o meu almocinho. Ai, não quer abrir? Tenho o meu almocinho esquentando. Ai, não consigo, gente. Não, não consigo. Com a mão só abre. Ó, um arroz, feijão, arroz integral, peixinho. E tem um potinho de salada ali na geladeira também. Bem, com bastante coisa, saladinha. E aí eu vou me arrumar agora. Eu vou tomar um banho que eu vou sair. Eu tenho que levar o carro pra homologar. E eu não consigo parar de comer esse amanduim. Tá uma delícia. Vou ali me arrumar enquanto minha comidinha esquenta, ó. Eu tenho esse... Esse negocinho que eu já mostrei pra vocês no dia que... Eu mostrei a minha alimentação por um dia. Essa marmita é maravilhosa, sério. Porque eu almoço o que eu fiz na janta. Então, na janta eu já monto o meu pratinho, ó. Coloco aqui, esquenta muito prático. Depois eu só tenho essa parte cinza pra lavar. Isso é maravilhoso. Pronto, estou. Agora eu vou comer, gente. Com muita fome. Depois que eu comecei a fazer, né, o acompanhamento com a nutricionista. E ela aumentou a minha quantidade de comida. Quando dá a hora de comer, a minha barriga já tá com muita fome. Porque acostuma, né? A gente acostuma a comer aquela certa quantidade de comida. Então, tô morrendo de fome. Vou comer agora. Daqui a pouquinho eu falo com vocês. Lindezas, eu já fui. Levei o carro, né, lá pra fazer a vistoria. Deu tudo certo. Agora eu tô indo pra casa. Passei ali na farmácia. E tô indo pra casa, tá? Daqui a pouquinho eu falo com vocês. Cheguei em casa, lindezas. Só pra atualizar vocês. Daqui a pouco eu devo fazer janta. Eu tenho um trabalho da faculdade pra fazer também. Vou ver se eu faço. Vou na academia ainda. Eu acredito que eu vou. E aí eu vou mostrando pra vocês. Agora eu vou gravar um vídeo aqui. Eu tô indo pra academia. Gravei o vídeo que eu tinha que gravar. Enviei uns documentos que eu precisava enviar. E agora eu tô indo pra academia. Esses dias que a gente sai de casa pra resolver alguma coisa. Ai, meu trabalho fica meio molado. Mas graças a Deus eu já consegui agitar vídeo. Consegui resolver bastante coisa. É... A gente vai indo. Aí agora... Eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de preguiça a gente na academia. Mas eu já faltei ontem. Eu só fui segunda. Faltei a terça. Hoje é quarta. E tô indo bem tarde pra academia. Eu gosto de ir mais cedo. Agora são cinco horas. Vai dar cinco horas. Eu gosto de ir mais cedo. Ai, eu fiz a cara porque eu nunca chorava muito aqui. Ai, eu não aguento ver essas coisas, gente. Ai, eu sofro vendo essas coisas. Vou lá fazer vocês assim. Se eu nunca filmo pra vocês porque eu tenho vergonha. Então vamos lá. Viemos aqui no sacolão. Olha quem eu achei, gente. Tá perdido ali. Tá perdinado? Olha lá, menina. Agora estamos parando aqui no mercado. Comprar um pão. E algumas coisinhas assim de café da manhã. Bem pouquinho mesmo, gente. Acabei de chegar em casa. E, gente, eu vou terminar o vlog por aqui. Porque eu acho que tá ficando muito grande. Eu acho que eu não vou filmar o jantar, não. Então, não sei. Eu vou filmar. Ou não vou? E depois eu vejo no final se ficou muito grande. Tá? Mas se ficar muito grande, eu vou dando tchau pra vocês por aqui. Mil beijos pra vocês. Obrigada por terem assistido até aqui. Fica aí com Deus e tchau. Transcrição e Legendas por Quintal